O reino se cumpriu, o reino já chegou, e não só tem o conflito, e reino se cumpriu. Agora o reino se cumpriu, o reino já chegou, e não só tem o conflito, e reino se cumpriu. Pois se escondia o caminho dos eleitos, mas a estrela dos pobres leva a morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, e não só tem o conflito, e reino se cumpriu. O reino já chegou, e não só tem o conflito, e reino já chegou, e não só tem o conflito, e reino já chegou.